Música Não tem uma pessoa vitoriosa se decisões intencionais não forem tomadas. Não tem. A pessoa diz, eu quero vencer. A verdade é que as escrituras garantem que tudo já foi liberado. Mas eu creio nisso? E eu estou me colocando na posição de viver? Música Então a promessa é que a despeito de qualquer coisa eu posso sair melhor. Mais que vencedora daquilo. Mas eu creio nisso? Eu creio e estou me colocando de forma intencional. Porque vencer, ser um vitorioso é uma decisão intencional. Deus não mudou tudo o que você tem que fazer é se levantar e crer com a força da sua vida. Esse Jesus que operou tantos milagres opera hoje. Esse Deus grande e forte que fez tantas coisas, abriu o mar vermelho. Mas vem cá, deixa eu te dizer, Moisés teve que usar a fé para o mar ser aberto. Então assim, nós precisamos cooperar com Deus, nós precisamos agir a fé, nós precisamos agir de forma corajosa, forte. Nada é impossível para Deus. Você precisa crer. Creia. Levante-se e vá. Dominado por uma fé viva. O que Deus está falando com você. Creia. Vids. O que Deus está falando com você. Obrigado.